Olá rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês? Então gente, aqui vai mais uma arte, né? Barco na garrafa, essa arte que é bem peculiar Pessoal, antes de mais nada, eu vou te pedir que você ative o sininho aí Se inscreva no canal, beleza? Como já vêm falado nos vídeos anteriores Para que o nosso trabalho, a nossa arte venha chegar a pessoas que não conhecem A pessoas que tem prestígio também pela arte, beleza? Então gente, aqui vai essa embarcação, a réplica, o barco na garrafa Essa réplica aí que é do Cisne Branco, ok? Cisne Branco, da Marinha do Brasil A gente sempre tenta chegar bem pertinho do original Então gente, tire suas dúvidas aí comigo, beleza? Deixe o seu comentário, isso é muito importante para a gente Que está aqui mostrando para vocês o nosso trabalho, a nossa arte Levando essa arte aí que é bem peculiar É uma arte bem... que não é assim, todo artista assim que faz sem cortar a garrafa Deixar bem claro isso Não desmerecendo quem corta a garrafa Mas enfim Eu fico muito grato aí de você poder deixar o seu joinha aí Se inscrever no canal Deixar o seu comentário Se gostou ou se não gostou Estou aqui também para tirar suas dúvidas Certo? Um forte abraço aí, curta bastante Valeu Fala gente, boa noite Olha nós aqui de novo Então pessoal Embarcação já dentro da garrafa, certo? Já está colado certinho Já pus o primeiro mastro aqui Beleza? Então acompanha aí Os demais stories amanhã Que a gente está Possivelmente segunda-feira Que eu vou estar terminando de colocar os mastro Ou até amanhã mesmo Valeu Um abraço Um abraço Um abraço